Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês, os players falaram mais uma vez sobre PES 2021 aqui no canal pessoal. Dessa vez eu trago mais algumas novidades para o game. Iremos falar sobre Master League, sobre o Season Update e quem sabe também uma possível nova liga que pode estar chegando ao jogo. Então já deixa o seu like aqui abaixo, também esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo, tudo que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias. Vocês irão ficar por dentro de tudo que rola de PES e FIFA, tudo que for saindo eu irei trazendo para vocês. Lembrando que a partir dessa semana começarão-se a sair as primeiras informações e quem sabe o primeiro trailer, né cara? Então se inscreve aqui, porque assim que sair eu irei sim trazer vídeos completasso aqui para vocês. E bora para o vídeo. Antes um espaço para os inscritos do dia. Todos eles foram lá e me seguiram no Instagram e estão recebendo um salve especial do Manoel aqui hoje. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, não perde tempo, vai lá e me segue. Não custa nada e sem falar que vocês perdem muitos conteúdos exclusivos do canal não me seguindo lá, né cara? Então vai lá e me segue, que quem sabe no próximo vídeo você já pode estar aparecendo aqui e recebendo um salve especial meu. E aí, apareceu? Deixe aqui nos comentários que eu irei dar amém em todos. Então se você quer aparecer amanhã, primeiro o link na descrição ou se preferir, arroba Manoel Boficial, vai lá e me segue. E bora para o vídeo. Bom pessoal, vamos falar aqui sobre o PES, né mano? Que vocês sempre estão ansiosos para saber sobre esse novo game que sairá em breve. Um novo game ou quem sabe também uma possível DLC. Por quê? Bom pessoal, nesses últimos dias tivemos sem a confirmação um outro anúncio feito por parte de outro país. Depois da Austrália anunciar o game, né pessoal? Como vocês bem se recordam, a agência australiana anunciou o PES como Season Update. Foi daí que surgiu todas essas informações e esses humores. Tanto que a internet não parou após ver essa publicação. E após isso, né pessoal, muitas pessoas ainda falaram que ainda era muito cedo para confirmar algo assim tão prematuramente. Porque até então só tínhamos esse indício, que era apenas um país que tinha feito isso. Mas sim, né pessoal, quem não sabe, ontem ou antes de ontem, tivemos sim esse anúncio também liberado por parte da Coreia do Sul, né pessoal? A Coreia do Sul também classificou a classificação etária do PES e também colocou o seu título principal como PES 2021 Season Update, né pessoal? Então sim, mais um país que anunciou o PES por esse nome. Então não é um erro de digitação na Austrália, não foi um erro, um problema que eles tiveram ou um engano. Não, sim pessoal, agora sim tudo faz sentido. Agora, além da Austrália ter anunciado o game como Season Update, a Coreia do Sul também fez o mesmo. Eu diria para vocês que o anúncio daqui no Brasil também está próximo, que daí sim sair já nessa semana, inclusive o trailer oficial, né pessoal? Então vamos esperar ansiosamente para que tenhamos o primeiro trailer oficial do PES 2021 Season Update, né pessoal? E futebol, PES 2021 manterá o mesmo nome do ano passado. E vamos esperar para ver como é que será o planejamento de marketing da Konami esse ano, né pessoal? Porque quando eles lançam um novo game, eles liberam trailer, teaser trailer, todas as novidades, inclusive em seu site oficial tem todos os detalhes. Só que eu não sei como é que eles irão trabalhar em cima de um Season Update, né pessoal? Isso tudo realmente tem que ver como é que a Konami planejou liberar essa atualização, né pessoal? E como é que eles irão trabalhar esse ano no marketing do game, né pessoal? Esperamos que eles liberem muitas informações. Já passou da hora, né Konami? Até agora não temos nada de oficial em relação ao game. Até agora eles nem sequer falaram o nome PES 2021. Então esperamos que já essa semana essas informações que estão guardadas às sete chaves comecem sim a serem liberadas aos poucos. Bom pessoal, agora eu vou falar para vocês também que pintou, agora dessa vez é o rumor. O que eu acabei de falar para vocês já é confirmado basicamente. Não é oficial, porque a Konami não se pronunciou quanto ao assunto, mas é confirmado sim. PES 2021 Season Update confirmado. Mas agora sim iremos falar de um rumor, né pessoal? O que aconteceu? Vocês estão vendo o print aí na tela que parte do Jackfoot Trader, né pessoal? Que diz o seguinte, FIFA 21 não terá a liga chinesa, que é o Camp Scotiabank, né pessoal? Aparentemente eles perderam essa licença para o PES. Provavelmente fez uma jogada. Ainda estamos trabalhando para obter uma confirmação sólida. Mas acho que provavelmente é legítimo. Poucas chances de que eles tenham o estilo Piamont Cálcio. Piamont Cálcio mais improvável. Bom pessoal, como podem ver, essa informação pelo que parece ele diz, parece ser confirmada, né pessoal? Que o FIFA 21 já não conterá a liga chinesa, talvez sim em tal liga tenha feito o mesmo que a liga brasileira e também a liga russa fez. Assinar um contrato de exclusividade com a Konami. Consequentemente também não aparecendo no FIFA. Como podem ver, ele cita que talvez a EA Sports não irá fazer como fez com a Juventus. Que lançou sim um time genérico. Como faz a Konami anualmente, lançar sim uma liga completamente genérica. Então a EA Sports, pelo que parece, não vai fazer isso, né pessoal? Não vai fazer isso, vai retirar a liga chilena completa do game, não irá aparecer de forma alguma. Irá estar apenas licenciada no PES, né pessoal? Só teremos que ter essa confirmação nos próximos dias. Pelo que parece, a informação é que a liga chilena não estará no FIFA 21, né pessoal? Então isso tudo indica, é claro que a EA Sports não vai lá e vai retirar a liga chilena do nada, né pessoal? Então isso tudo indica que talvez um contrato de exclusividade tenha sido assinado entre a Copa, a Scotiabank e também a Konami, né pessoal? Então esperamos pra ver nos próximos dias, lembrando que eu não sou totalmente contra qualquer tipo de contrato de exclusividade. Porque realmente sempre nós consumidores saímos perdendo, né pessoal? Porque um jogo mais incompleto realmente é muito triste, né cara? Como estava ano passado, a tal liga presente nos dois games, eu preferiria assim que continuasse dessa forma para esse ano, né pessoal? Não só por conta dessa liga, mas eu também queria ver a Premier League, a La Liga presente nos dois games, né pessoal? Mas infelizmente não é assim que funciona o mercado atualmente. E quem tem mais dinheiro realmente sempre sai na frente. E pelo que parece dessa vez, quem venceu o páreo de licenças foi a Konami. E a Liga Chilena, pelo jeito, estará exclusivamente no PES 2021. Bom pessoal, e falamos sim sobre duas informações muito boas, agora iremos falar sobre Master League. E como é que a Master League deve se apresentar no PES 2021, Manoelba? Bom, quero deixar claro pra vocês pessoal, que quem não acompanha assim um canal de informações já uns dois anos atrás, como o meu canal aqui por exemplo, não sabe pessoal. Mas quem não sabe, logo quando o PES 2019 era pra ser lançado, eles anunciaram sim, o próprio Adam Bat disse isso, né pessoal? Em entrevista exclusiva, que eles iriam sim utilizar nos próximos três anos, as três próximas versões, pra modificar e reestruturar, refazer a Master League do zero, né cara? Então, ele falou que nos próximos três anos teríamos uma Master League refeita, né pessoal? 100% refeita, né pessoal? Do zero. E isso se enquadrava o PES 2019, o PES 2020 e também o PES 2021. Então, no caso, segundo ele, o PES 2021 será o último desse projeto, né pessoal? Deles, que eles estão sim reestruturando completamente a Master League. Tanto que anualmente, o PES 2019 foi assim, o PES 2020 foi assim, que eles renomearam como Master League Remasterizada, né pessoal? Remasterizada. Então, o PES 2021 será o último desse projeto, né pessoal? Que eles irão sim reformular. Lembrando que eles irão reformular do PES 2018 em diante. Então, o que tivemos no PES 2019 e no PES 2020 não será retirado possivelmente, né pessoal? Mas o que tínhamos no PES 2018 e ainda assim está persistente no PES 2020, eu diria pra vocês que serão se feitas modificações nas tais para o PES 2021. O PES 2019 conteve boas melhorias, o PES 2020 ainda mais, né pessoal? Vimos-se muitas coisas novas que foram incluídas no PES 2019, foram até outras coisas alteradas que foram mantidas para o PES 2020 e para o PES 2020 podemos ter mais melhorias nesse sentido. Como eles falaram sim que irão reformular a Master League do zero, pessoal, irão mudar tudo nela, eu diria pra vocês que as coisas que mais tem chances de serem alteradas são coisas que até o momento não foram mexidas, né pessoal? Desde o PES 2018, eles já alteraram o menu, colocaram novas cutscenes bacanas, né cara? Eu curto as cutscenes do PES, porém é algo muito repetitivo, sim. É algo muito enjoativo pra você que faz 3, 4 temporadas, ver todas as temporadas aquelas mesmas cutscenes, mas eles estão indo pelo caminho certo, né cara? Eu diria pra vocês que nessa Master League do PES 2020 teremos uma Master League 100%, né cara? 100% boa. Eu diria pra vocês que será o grande foco da Konami esse ano, é a Master League, né pessoal? Como vocês sabem, eles sempre falam que o MyClub é o seu principal modo do game, é o modo que faz jogo vender, é o modo que consta em mais lucros devido à venda de moedas do MyClub, porém realmente eles deram uma grande modificação no MyClub, no PES 2019 e no PES 2020 já realmente o grande foco foi a Master League. Devido a esse pronunciamento de que 3 anos teríamos esse projeto de reformulação, e o PES 2021 realmente ser o último desse ano, eu diria pra vocês que será o ano que conterá mais novidades, né pessoal? E isso são as minhas expectativas. De confirmado, realmente só temos essa informação, o PES 2021 será o último ano do projeto de reformulação da Master League nos próximos 3 anos, então incluiu o PES 2019, 2020 e o 2021 se encerrará com chave de ouro possivelmente. Então eu diria pra vocês que talvez teríamos muitas melhorias, né pessoal? Muitas pessoas podem me perguntar em relação ao Rumo a Estrelato, ou até os outros modos presentes no game, mas eu diria pra vocês pessoal que esses outros modos não devem receber uma grande atenção. Eu acho que realmente o grande foco da Konami será mais na Master League, isso que eu curto pra caramba, é o que eu mais jogo no PES, e secundariamente, né pessoal, o MyClub e outros modos do jogo, fora esses que eu citei pra vocês, não devem conter grandes melhorias. É como eu falei pra vocês, As grandes mudanças da Master League no PES 2021 devem ser as que eles ainda não fizeram. Talvez tenhamos algumas poucas cutscenes inseridas, porque o grande foco da Konami no PES 2020 foi a atualização do menu, as novas cutscenes e tudo mais, né pessoal? E muitos outros recursos que foram inseridos, porém muitas outras coisas que ainda sim estão presentes, como quem sabe, o estilo de formação, de treinamento, uma sala de troféus mais bem feita, bem produzida, todos esses pontos que ainda não tiveram alterações, como até o próprio recurso de transferências. Tivemos uma mudança feita, mas ainda não é o essencial, né pessoal? Talvez tenhamos também uma melhor gestão financeira no PES 2021, então podemos esperar todos esses pontos. Eu diria pra vocês que o ponto que eu estou mais ansioso para receber nesse ano, nessa próxima versão, é em relação à Master League, né pessoal? Porque se eles anunciaram um projeto de 3 anos, esse por ser o último ano, eu acho que é o que conterá mais melhorias, né pessoal? Então, vamos esperar ansiosamente as melhorias, as mudanças que serão feitas normalmente no teaser trailer, que eles liberam anualmente, eles já soltam sim um pequeno trecho para anúncios da Master League, né pessoal? Todo ano é assim, eles liberam sim um trailer completo e relacionado a gameplay, melhorias, jogabilidade, e um pequeno trecho sim, dedicado 100% exclusivamente à Master League, né pessoal? Então talvez, essa semana, além de termos o teaser liberado, mostrando as melhorias gráficas em relação à gameplay, podemos também ter já as primeiras novidades de Master League liberada, né pessoal? Então vamos esperar ansiosamente todos esses pontos serem liberados e revelados pela Konami, né pessoal? Vamos esperar realmente que assim que for sair, eu falei para vocês, vai ter vídeo aqui no canal, então se inscreve aqui se você viu até agora e não é inscrito, mano, o botão ainda está vermelho, aperta ele e se inscreve para não perder nenhum vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, então vamos por aqui pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, até a próxima, e... balão! 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 Tchau.